O meu nome é Amiro, do Centro de Estudos Banatararé, aqui participando dessa conversa do Coletivo de Comunicação da Frente Brasil Popular, uma reunião importantíssima pelo cenário que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um cenário de desmonte do país, o país está sendo destruído, devastado, um cenário de desmonte do trabalho, uma ofensiva brutal com a aprovação da reforma trabalhista, que vai fazer o país voltar à época da escravidão exacerbada, explícita, o risco de uma reforma da Previdência que o aposentado só vai se aposentar no túmulo, num cenário onde você vê que a burguesia blocou para dar um golpe e que a burguesia está toda blocada para fazer essas reformas, pode até ter diferença com relação ao tema, mas ela está unida como aço, coesa como aço, para nos atacar, se nós ficarmos discutindo diferenças entre nós, nós já perdemos a batalha. A unidade é fundamental para enfrentar esse rolo compressor, esse tsunami que está se abatendo sobre o Brasil, sobre o trabalho.